Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Vovó Faz Laços. Para quem não me conhece e é novo aqui no canal, eu sou Linha Nazário, meu Instagram se chama Vovó Faz Laços Oficial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber todas as notificações aqui do YouTube quando tiver novos vídeos. Deixa seu joinha aí, que isso é uma forma da gente se comunicar e eu saber se você está gostando dos conteúdos, tá bom? Deixe seu comentário também, sua sugestão, se ficou também alguma dúvida no vídeo, tá bom? E compartilha também aí o vídeo com os amigos, tá certo? Ajuda o nosso canal a crescer rum aos cem mil inscritos aqui no canal. Beijo, vamos para a nossa aula. Pronto, meninas, na aula de hoje eu vou estar ensinando pra vocês, ó, a fazer esse lacinho aqui de lonita com verniz, tá certo? Tá tendência aí, né, é trabalhar com lonita por conta da época que é outono e inverno, então as lonitas elas vêm com tudo, tá? Essas lonitas aqui vocês encontram lá no site da D, da Mimos, da DMDF, tá bom? Tem um cupom desconto aí da Vovó Faz Laços, quando você estiver fazendo sua comprinha lá no site, só é você colocar Vovó Faz Laços lá no cupom, tudo junto em maiúsculo pra ter 5% de desconto, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá certo? O contato da Denise é tanto do site quanto do Instagram dela. Já tem esse modelinho aqui também no canal, ó, com essas pontinhas aqui, o laço gravatinha com as pontas. E aqui ele sem ponta, né, e também com outro tipo de lonita, essa aqui é a de couro e essa daqui é em verniz, tá bom? Tem essa também listrada aqui que eu fiz, ó, que eu tenho certeza que esse lacinho aqui, ele não vai ficar só no outono e inverno, porque ficou perfeito. Esse modelinho eu amei bastante, né, e agora ele voltou com tudo. Aí tem esse também aqui da oncinha, né, a estampa de onça também que bomba muito aí no outono e inverno, tá? Aí, no vídeo que eu fiz essa aula aqui, ó, desse laço, eu dou dicas como você também deixar o seu lacinho assim na frente, ó, com esse detalhe, tá bom? E essa outra cor aqui, ó, tudo lá no site da MimoJadei, tá, meninas? Então, gravei um vídeo também aqui no canal, né, ensinando a vocês a cortarem a lonita, tá? As lonitas. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo ensinando vocês a fazerem isso. Vocês podem cortar com estilete, tesoura ou cortador circular, tá? Eu tô super amando trabalhar com cortador circular, porque quando você junta o cortador circular com os moldes de MDF, isso aqui é um conjunto de trabalho e de eficiência completo, tá? Fica perfeito o corte, sua lonita fica bem cortadinha, é perfeito. Eu amei trabalhar com isso aqui, sempre tive vontade. E agora, o pessoal da Viamentos me enviou, fiz um pedido lá pra eles, eles me enviaram esse cortador circular. Essa laminazinha aqui, ela troca, tá, pessoal? Ó, a gente faz esse movimento, ó, pra... Deixa eu ver aqui, pra desencaixar. Não sei usar direito ainda. Ó, a gente tá aqui, pra baixo trava e pra cima destrava, ó. Pra gente cortar nossa lonita aí com perfeição, tá bom? Vocês vão amar o resultado aqui, vou até deixar, deixei até pra cortar com vocês, de tão prático que é, tá bom? Então, junto com o outono e inverno, vem a modinha também dos pelinhos, né? Aqui, ó. Fiz até um testezinho aqui do pelinho, eu tenho um pelinho desse maior, só que eu não encontrei. Foi a Viamentos e companhia que me mandou. A pedraria foi a Denisa, tá? Eu vou deixar o link dos dois pra vocês aqui. Tanto da Denisa, quanto da Viamentos. Por quê? A Viamentos fornece a base de corte, na cor verde, tá? E também tem um cortador círcula lá e outros materiais, como a Denisa também. Tem as lonitas, o MDF e também outros materiais. Então, eu vou deixar o link dos dois fornecedores pra vocês na descrição. Aí, eu tava fazendo um testezinho aqui, porque eu queria colocar um pelinho maior aqui. E eu não encontrei. Aí, eu digo, mas eu vou ter que fazer o teste. Aí, testei aqui, ó. O pelinho pra colar num laço, cola quente, certo? E aqui em cima, a gente usou a T6000 pra colar a pedraria aqui em cima do pelinho, tá? Esse aqui foi um teste que eu fiz, tá vendo, pessoal? Ó, fiz um testezinho aqui, aguardei um pouquinho pra ver, né, se realmente dava certo, tá bom? Então, se você quiser usar pedraria, essas pedrarias aqui, ó, vocês encontram lá no Amimos da DMDF, tá bom? Eles têm essa pedraria lá, foram as que me enviaram, tá certo? Tá super em alta. E é isso aí. Então, vamos lá? Vamos passar agora as medias. Deixa eu tirar essas pedrarias daqui. Já guardei aqui, ó. A lonita é em verniz, a gente vai estar utilizando essa colinha daqui, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu tirar essas coisinhas daqui, ó. O biquinho de pato, pessoal, tá? Eu encapei com fita de gorgurão e ama. Mas, se você quiser, pode estar encapando aí com a própria lonita, ó. Tem esse moldezinho aqui, ó, de 10 milímetros. Isso significa que isso aqui é o tamanho dessa fitinha aqui, ó. Certo, ó? Você vem aqui, ó, e corta o pedacinho pra fazer o acabamento. Aproximadamente aí uns 14 a 15 centímetros pra você encapar seu biquinho de pato. No caso meu aqui, ó, é de duas garras, 14 centímetros, dá super certo aqui pra encapar o meu biquinho, tá? Então, você, com esse moldezinho você faz. Ou então, você vai medir aqui com sua fita médica, 14 centímetros e uma largura aqui de 1 centímetro e cortar, tá? No vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, vocês vão terem noção de como cortar essas coisas. Então, eu aconselho muito que vocês assistam, que é pra vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Pra vocês se guiarem aí, pra quem gosta de trabalhar com lunitas, tá certo? Então, bora lá. Essa lunita aqui é a de verniz. O molde que eu usei pra fazer o laço é esse aqui, ó. O tamanho é esse aqui, ó. 22,5 por 7, tá? Quando a gente fizer esse lacinho aqui, que ele estiver pronto, ele vai medir aqui aproximadamente... Deixa eu pegar aqui minha régua, pessoal. Só um instantinho. Essa régua aqui, pessoal, que me enviou foi a minha Mujadema em DF, ó. Tá? Se vocês quiserem uma dessa aí, é só ir lá no site. Eu acho que tem no site dela também. Ó, aí aqui, ó. Ele vai ficar com aproximadamente aí, ó, 10 centímetros depois de pronto. Tá certo? Porque quando a gente pega esse moldezinho aqui e corta, né? Que a gente dobra no meio, ele fica metade, né? Então, a metade de 22 é 11, né? Aqui ainda ficou com 10. Porque a gente ainda vai sobrepor um pouquinho aqui. É, vai franzir aqui no meio e vai diminuir um pouquinho de nada, tá? Então, é isso aí, ó. Ficou com aproximadamente aí 10 centímetros. Deixa eu ver na fita métrica aqui. É, ó. 10 centímetros. Tá? 10 centímetros. Tá bom, pessoal? Bora lá. Pensei até que a régua tava com a medida errada, mas não tá, não. Bora lá. Pego aqui minha lonita, ó. Tá? Também dou dica pra vocês. Como é que vocês visualizam aqui a parte de trás da lonita pra tá cortando. No caso, essa daqui não precisa visualizar. A posição que eu cortar ela vai tá ok, tá? Que ela não tem uma costurazinha atrás. Vejo se essas laterais aqui estão todas ok. Se não tiver ok, ó. Eu não vou encostar meu molde lá. Eu vou deixê-la aqui, ó. Tá? Pra gente tentar economizar aí bastante aí sua lonita, né? Então, eu vou deixar ele aqui, ó. E vou passar meu cortador circular aqui cortando. Tá bom? Então, você pode tá cortando com a tesoura, com o estilete. Marcando com um lápis grafite ou lápis comum, como vocês conhecerem aí na cidade de vocês, tá? Vejam o vídeo que vocês vão tirar as conclusões. Ó, botei aqui, ó. Tá? Coloquei aqui, ó. Olha como é prático, pessoal. A lonita de cabeça pra baixo, ó. Eu vou desencaixar aqui, ó. Ó, tá vendo que ele abriu, ó? Aí, eu tô trabalhando com ele assim pra dentro, ó. Vou cortar logo essa lateral aqui. Não, deixa eu começar por aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó. Faz um pouquinho de força. Ó, eu não sei se falei pra vocês. Isso aqui não amola, tá? Isso aqui se troca. Isso aqui se vende separado, essa lâmina aqui. Que um tempo ela vai cegar, né? Ela não vai ficar pra sempre cortando assim bonitinho, não, tá? Aí, vem aqui agora, ó. Deixa eu ver aqui outra posição. Porque isso aqui é bem amolado pra gente não escorregar e não cortar nosso dedo, ó. Já saiu aqui, ó. Tá vendo? Bem fácil, bem prático. Esse cortador vocês encontram na aviamentos. Olha isso, gente. Ó, aí aqui não cortou direitinho, você volta. Não puxa, tá? Ó. Corta aqui. E aqui agora a gente vai cortar esse outro lado. Não volta, tá? Só vai. Eu ia voltar agora, mas não faz isso, não. Só volta. Só vai com o cortador. Não precisa você ir voltar. Deixa eu cortar mais aqui um pouquinho. Tem que deixar ele retinho aqui junto com o molde. Eu ainda não tô com muita prática, né? Ainda tá ficando as pontinhas coladas, mas a gente vai pegando o macete, ó. Faz só uns quatro dias, eu sinto que eu tô cortando com ele, estou amando, tá? Então, já cortei aqui, ó. Aí, aqui agora eu vou puxar aqui, ó. A lonita. Ó. Aqui eu coloquei uma fitinha dupla face, ó. Pra segurar, colar a lonita e não sair de lugar. Tá? Ó. O corte fica perfeito, o seu lacinho vai ficar perfeito aqui. Certo? Olha como ficou perfeito, ó. Olha isso. O corte bem preciso aí, certo? Eu amei o resultado. Tá? Totalmente diferente se você não fizer com o cortador e com o... O molde de MDF, tá? Com certeza o resultado vai ser outro. Aí, aqui, pessoal, já que eu cortei, deixa eu cortar logo o acabamento. Não deixa esse cortador cair no chão, tá? Que eu não sei se ele cair no chão, ele vai empenar. Ó, vou pegar aqui, vou... Já vou aproveitar essa pontinha aqui, ó. E vou cortar aqui uns sete centímetros. Isso aqui tem um centímetro e meio, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Um centímetro e meio, tá? Cortei aqui, ó, pra ficar menorzinho. Eu tenho outro aqui, aí eu cortei esse pra ficar menorzinho. Aí, vem aqui, ó. Certifico que aqui esse lado tá legal, né? Se não tiver, eu trago ele mais pra cá. Aí, vem aqui, ó. Já vou cortar meu acabamento. É muito prático, meu Deus. Ó, pra cá. Porque você tá cortando com tesoura, às vezes você picota a lonita, não fica bom. Eu, não sei, não tem preço não, viu? Amei. Perfeito, perfeito aqui. É um casamento perfeito. Pronto, ó. Ficou dessa forma aqui, ó. Aí, eu vou dar uma seladinha, tá? Vou tirar essa base aqui pra melhor visualizar, né? Ou deixa assim mesmo? Deixa assim mesmo, né? Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos selar? Pra ver se tem algum rabisquinho aqui. Selar aqui ligeiramente. Selei tudo. Vou marcar aqui ao meio agora, ó. Marco o meio. E vou usar só cola quente nesse, tá? Geralmente, a gente usa mais a cola quente. Aí, em alguns casos aqui, a gente usa, ó. Passei a cola aqui no meio, do lado da marcação, tá? Ó. Aí, já vou colando aqui. Acho que eu botei muita cola. Ó, aqui ainda ficou um pedacinho mal cortado, ó. Mas, eu acho que já estava. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Tá? Isso tem que ficar 100% retinho, como esse aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui foi o que eu não vi. Depois, eu vou ver se tem como tirar com a tesoura. Aí, aqui agora, ó. A gente vem do lado. Cola a outra parte. Deixa tudo bem igualzinho aqui, ó. Certo? Cola aqui também todo o lacinho, tá? Ó. Deixa eu ver aqui se tem como a gente tirar esse rabisquinho aqui. Com a tesoura mesmo. A tesoura que eu uso pra lunita não é a que eu uso pra fita, tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Com muito cuidado. Deixa eu passar o isqueiro aqui pra ver. Pra não... Ó. Aí, você perceba se aqui e aqui tá da mesma distância. Agora, vamos fazer a nossa dobradura, tá? Essa dobradura também é muito importante pra você deixar o seu lacinho bem legal. A gente primeiro vai dar, ó. Essa aqui é a parte de trás, que tá emendado. Você vai dobrar aí ao meio. Deixa tudo bem retinho aqui, ó. Essa colagem. Já dá uma arrumadinha aqui do lado. E você vai ter que deixar esses gominhos idênticos, tá? Pra ficar bem legal o seu lacinho aí. Ó. Aí, traz pra cá, ó. Ó. As emendas tem que ficar sobre ela. Não pode ficar torto, ó. E os gominhos na mesma altura. Ó. Pra que fique tudo certinho, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo que tá tudo igualzinho? E esse... Traz pra cá. Deixa tudo certinho aqui. Tá? Agora, eu vou passar a linha em agulha aqui e não vou costurar, ó. Tô com a linha aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ela tá com nozinho aqui na ponta. Eu entro aqui, ó. E já seguro aqui, centralizando essa linha no meio. Não vou apertar muito essa linha agora. Deixa eu dar umas voltinhas aqui, porque tem que centralizar bem direitinho essa linha pro laço não ficar torto. Essa é a parte mais chatinha pra mim de fazer esse laço. Que às vezes a gente quer centralizar e fica escorregando. Deixa eu me organizar aqui. Obrigada aí mais uma vez, meninas, pelo sucesso do Boutique Colorido, né? Tem um jeitinho de fazer ele sem... Sem ficar com aquela marquinha pra fora, tá? Aquele cortezinho pra fora. Eu vou gravar pra vocês, sim, depois. Deixa eu me organizar aqui. Que a gente grava ele. Ele não vai ficar tão colorido. A parte de fora vai ficar uma cor só. Na parte de dentro é que a gente vai deixar colorido. Certo? Pra gente poder colocar o acabamento que a gente quiser fora. Eu quero colocar com aquela chuva de pérolas que eu mostrei no vídeo. Colorido. Certo? Eu vou gravar pra vocês. Ó. Aí aqui, ó. A gente vem e arruma. Tá vendo como ficou bem certinho, ó? Isso aqui tem que ficar bem no meio. Aí você pode usar ele assim, abertinho, né? Abertinho assim. Ou fazer essa dobradurazinha aqui nele, ó. Certo? Contanto, se você deixar esses gominhos aqui todos iguais, ó. Ele vai fazer essa curvinha aqui dentro bem certinho, ó. Geralmente, às vezes, quando eu fazia ele, ele ficava com um lado aqui meio estranho. Mas no que a gente vai trabalhando, a gente vai pegando o macete. Vai percebendo, né? Como é que fica melhor, tá? Ó. E já está pronto. E agora eu vou aplicar o biquinho de pato. Pronto. Tá pronto o nosso lacinho. Um videozinho aí bem rapidinho, ó. Cola quente. Se você quiser encapar o biquinho com a lunita de verniz, é só você também usar cola quente pra colar. Certo? Ó, biquinho. Deixa eu ver quantos centímetros tem isso aqui, pessoal. Ó. Eu cortei aqui sete e meio. Mas deixa eu ver aqui se eu, quando eu for fazer o acabamento, quanto é que eu vou gastar de verdade. Pra vocês não cortar tanto... Tanto a lunita, né? Aqui, ó. Deixa eu cortar aqui pra ver quantos centímetros vai ficar. Vai ficar em seis, né? Ó, o acabamento aí, ó. Seis centímetros. Seis centímetros. Pra vocês não cortarem muito e não gastar a lunita, tá bom? É um material lindo, né, lunita? E agora, com essa praticidade. Dá pra colocar a lunita também, ó, gente. Um erro aqui meu, tá? Prestei atenção agora. Não deixa esse nozinho aqui na frente, tá? Quando você estiver enrolando aqui, ó. Tenta colocar esse nozinho aqui, ou então aqui atrás. Tá? Quando você for enrolando, não deixa ele aqui. Por quê? Porque aqui, ó, ele pode fazer a marcaçãozinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Um erro meu aqui, ó. Tá? É bom que aconteçam essas coisas. Não é bom que aconteçam. Mas já que aconteceu, eu vou mostrar pra vocês que não deixa isso acontecer, tá? Eu vou... Eu vou tirar isso aqui. Eu acho que eu vou tirar pra consertar. Ó. Aí, aqui, vocês iam girar, colocar a cola quente aqui e fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui. É, eu vou concluir com vocês, depois eu vejo esse pontinho aqui, o que é que eu vou fazer com ele. Ó, cola quente. E tem iniciante aí, vai ficar no meio da aula, né? Ó, aí vem aqui, ó. Certo? A gente vai dando aula, a gente não vai percebendo, né? E mesmo eu sozinha aqui, eu poderia passar despercebida com esse pontinho aqui na frente. Ó, tá bom? Pra ele não ficar assim, fazendo com a tombinha, ó. Entenderam, meninas? Pronto, o lacinho tá pronto. Eu amei, amei o resultado, o tamanho também. Se você quiser ele maior, faça com vinte e quatro centímetros de molde, ó. Aqui, ó. Se você quiser ele maior, faz com vinte e quatro. Quando você dobrar ele no meio, ele vai ficar com onze centímetros e meio, aproximadamente, tá? Esse aqui ficou com dez, não é isso? Deixa eu ver aqui, ó. Tem até uma reguinha aqui na base, mas eu vou usar aqui o da fita, tá? Pra não mexer aqui, não dá minha coisa não cair no chão. Minha pistola, ó. Dez centímetros. Aqui ele mede menos, ó. Certo? Fica com oito e meio. Mas se a gente for aqui pra cima, medindo até aqui mesmo, ó, as pontinhas que é o correto. Ele fica com dez centímetros. Tá bom, meninas? A aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham amado como eu amei, tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau Obrigado.